Eu tive um sonho estranho. Ruína? Rehabilitação? O que isso quer dizer? Os homens geralmente não são permitidos em minha sala de passagem. Me faça um favor e se comporta, ok? Não me falo. Eu não me importo o que acontece com você. Não me causar nenhum problema. Para reiterar, apenas para que seja claro, você será imediatamente expulsado se causar algum problema. Na minha opinião, você é nada mas uma liabilidade. Mas nós tivemos nossas circunstâncias para considerar. O que você poderia ter feito em sua cidade, esses dias estão terminados. Se você estiver tirado de nossa escola, não haverá lugar para você ir. Tenha isso em mente. Essa é a professora em cargo da sua aula. Eu sou Sodaio Kawakami. Aqui é sua idade de estudante. Be sure de ler as regras de escola. Algumas violações vão te enviar direto para a guiação. E se, por chance, você causar algum problema, eu não poderá proteger você em todo. Isso é sua promessa, sim, Principal Kobayakawa? Sim, ele é responsável por todas as suas ações. Mas, realmente, por que eu? Deve ter sido melhores candidatos. Foi uma mudança de transferência, e sua aula foi a única que tinha uma abertura. Se você está acabando explicando as coisas, não importa se nós irmos? Eu tenho uma casa para voltar. Sakura-san, por favor, mantenha um cuidado para ele. Não deixe ele causar algum problema fora. Bem, eu tenho certeza de ter uma conversa séria sobre a situação que ele está em. Venha para o trabalho da faculdade quando você chegar à escola amanhã. Eu vou mostrar para a sua aula. Todo mundo te dá uma espalda fria. Isso é o que ter um registro criminoso faz para você. Acontece que seu passado te acompanha de onde você vai. Por favor, se você estiver expulsado agora, eu não vou desistir para você sair. Entendeu? A escola nunca muda, não é? Vamos, vamos para casa. Que situação dificilável. Eu não acredito que eles empurram alguém com um registro sobre mim. A professora masculina seria melhor para isso. Por que no mundo foi alguém assim admitido aqui? Quem sabe. Foi a decisão do princípio. Eu acreditava que era para a reputação da escola. Eu pensava que minha equipe de voleibol contribuiu mais do que o suficiente para isso. Isso é verdade. Cuidado, ok? Então, de novo, se algo fosse acontecer, eu vou desistir um aluno assim mesmo. Eu sempre esperava que ele acabasse de vir à escola. Mas ainda não é algo que eu deveria dizer como professora. Bem, eu deveria voltar para a prática. Oh, certo. O torneio está chegando, não é? Há-há-há. 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 Há-há. Por que deve ser minha aula? Há-há-ha. Há o trânsito nem se moveu. Você está tomando o treino, começando amanhã. Então, como foi a escola? Quer dizer, você acha que pode lidar? Você mesmo compreendeu a sua situação? Mas ainda, você já foi expulsado uma vez. Pensar que você vai se inscrever em um outro lado. Não é como ninguém vai ser simpatico com você. Se isso é o que era na escola, as pessoas podem dizer coisas sobre mim no futuro também. O que uma criança que eu tenho que fazer. Estou pedido para fazer isso, e eu apenas... Acontei de concordar com isso. Eu já tenho pagado por isso também, depois de tudo. E agora, voltamos para as histórias de hoje. Um trem de subterrâneo deraileiro, afetando o tempo em todos os... Oh, outro acidente. Então é por isso que é tão grande. Há muitos deles recentemente. Na verdade, foi uma verdadeira estranha, apenas no mês passado. Isso aconteceu antes de você chegar aqui. Se eu me lembro certo, a garota que morreu foi apenas 15. Suas pais devem ser apenas... Todo o tráfego em torno de Shibuya está sendo retornado por causa do acidente. Então, os carregadores devem esperar as histórias de jambas. Oh, vamos lá! 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 para essa reunião, e é quando essa tremenda muito rápida veio criação. Oh, meu Deus, eu pensei que eu ia morrer. Uma plataforma de subterrânea, cheia com pessoas, mas de repente... Você me perguntou? É um caso? Não, não. Eu quero a sua opinião sobre algo. Claro. A sua avaliação é muito geralmente correta, mas. Podemos discutir isso com o sushi, talvez? Você está fazendo um aluno de um aluno de tarde, por isso. Apenas o envio. Criado, eu pensei que vai ter muito tráfego. O que uma perda de tempo. Eu não consegui abrir o café hoje. O que uma perda de tempo. 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 E aí, o que está acontecendo? Estou chegando agora. Não se preocupe, eu não estará lá no tempo. Eu te vejo em breve. Bem, eu estou fora. Eu vou segurar o lugar. Então, faça o que você quiser para o resto da noite. Oh, mas não se engança com a minha casa. Se algo se derrubar, eu te enviarei logo para os policiais. Você tem a escola amanhã. Você melhor ir para a casa, certo? Eu deveria fazer o que ele mandou. Hum, ou não. Afinal, eu sou um fora da lei. Eu deveria escrever o que aconteceu hoje no meu diário. Bom, basicamente isso é o tutorial para te ensinar a salvar o jogo. Eu já salvei ele antes de forma automática. Vamos fazer isso agora. Eu costumo pular essa parte para não quebrar a imersão de vocês, então... Apenas sabem que eu vou salvar de vez em quando e vocês não vão ver. Não que isso mude alguma coisa. Bom, vamos dormir. Ah, que barulho... Esse toque não está vindo no meu celular. Estou ouvindo ele vindo lá de baixo. Hum. Sujuru não está mais aqui. Tem o telefone tocando. Acho que já sei por onde vamos pedir pizza, galera. Não. Eu provavelmente vou me ferrar se eu fizer isso, então... Vamos só atender com um bom... Um... Eu tenho uma política minha nacional, não salvar o número do cara no meu telefone. Estou feliz que você realmente me pegou. De qualquer forma, eu vou deixar o signo para você. Ah, tem várias lojas aqui. Mas eu deveria acordar cedo amanhã. É melhor eu só virar a placa e voltar para a cama. Legal. Sério que o jogo não vai me deixar explorar nenhum lugar aqui ainda? Ah, eu não deveria me surpreender. Eu estou em liberdade de condicionar, afinal de contas. Só acho que eles estão levando isso muito à rixa, mas tudo bem. Ok. Fiz o meu trabalho, Soldier. Eu deveria deixar as luzes acesas, os ventiladores também. Não sei. Bom, você deve afastar qualquer um que tente invadir o lugar. Achar que tem alguém aqui. Não tem mais nada que eu possa fazer. Acho que eu posso escrever no meu diário. Que eu virei a placa para o Soldier. Por que não? Eu disse que eu iria cortar essa parte, mas... Essa em específico faz parte do roleplay. Então... É... Vamos só dormir agora. Eu vou precisar pegar o trem para ir à escola amanhã. Yong and Jaya... Aoyama e Chome... Uma transferência entre elas. Parece que eu vou precisar ir para Shibuya. Para fazer a transferência lá. E mais notícias sobre o acidente no metrô. Parece que um monte de gente saiu ferida. Eu aposto que isso vai acabar afetando os horários de amanhã também. Aquele aplicativo estranho voltou. Ele continua aparecendo. Olha... Eu não sei não. Ele está piscando radioativamente. Eu jogaria esse celular fora, mas... Eu acho que eu posso só apagá-lo de novo. Esperar que ele não volte nunca mais. Eu deveria tentar reiniciar o meu celular. Só para precaução. Esses meus olhos estão ficando cansados. E as minhas pálpebras pesadas. Meu primeiro dia de aula começa hoje. Yay! Espero não me perder no caminho. Não quero chegar atrasado no meu primeiro dia. Eu deveria ir logo. Eu não acho que eu vou me atrasar. Eu acordei de uniforme. Sendo que eu fui dormir de pijama, mas tudo bem. Ah, Sojourner. Isso é pra mim. Você está na verdade ir para a escola, hein? Aqui. Eu vou te ensinar. Só se acerte que você terminasse antes que os clientes começassem a entrar. Não se compreender. Só come. Eu não acredito que eu estou finalmente comendo curry. Depois de tantos anos sonhando com esse momento. Eu consigo sentir sabores bem complexos no meio desse tempero apimentado. Eu não me preocuparei com isso. Eu provavelmente vou me perder de qualquer jeito. Então... Oh, sim. E flipa o signo fora para abrir para mim. Não esqueça de fazer isso para mim, ok? Agora, você melhor se acertar. Você vai estar tarde se você estiver perdido, country boy. Eu vou me perder no metrô, então. Ainda bem que o trem já está aqui. Tem tanta gente assim empilhada em um vagão tão pequeno. Parece que os rumores sobre o metrô de Tóquio eram verdade. Eles estão mostrando um noticiário numa TV que tem ali no canto. Parece que as linhas ainda estão sendo afetadas pelo acidente de ontem. Shibuya, isso é Shibuya. Ok, então. Aqui é onde a gente faz a transferência. Espera lá. Para a Oyama Station, eu acho. Ok, calma lá. Meu Deus. Eu estou em um metrô de novo. Eu vou me perder. Eu sou péssimo com direções em metrô. Ah, o que esse pessoal aqui está falando? Ah, por que está atrasado de novo? O acidente foi ontem. Sinto muito, senhor, mas o acidente foi enorme. Essa não é a primeira vez que isso acontece. Por que vocês não estavam melhores preparados para isso, céus? Ah, eu acho que a culpa não é do guarda, mas é trabalho dele ouvir isso, né? Quanto a vocês dois, eu espero que não esteja acontecendo outra discussão. Ataques psicóricos por toda a cidade estão aterrorizando os cidadãos. O que você acha disso, senhor? Algumas pessoas dizem que isso é resultado do ambiente opressivo de trabalho. Você tem alguma coisa para comentar sobre isso? Céus, eu vou falar rápido. Eu temo que eu não saiba de nada. Sinto muito. Nós faremos um comunicado oficial mais tarde. Ah, legal. O que mais tem por aqui? Eu só estou tentando encontrar o meu caminho enquanto eu converso com as pessoas, porque... Se eu só ficasse andando por aí sem falar com ninguém, seria um pouco tedioso. Eu... Não faço a mínima ideia de projetar aqui. Ginza Line, talvez... Ginza Line, aqui. Eu acho que era para cá que eu tinha que vir. What? Não? Eu suponho que eu transferi pela Ginza Line, mas parece que eu estou no caminho errado. Ué, mas... Ah, eu estou na linha JL. Ué, aqui também não, mas... Mas a placa diz Ginza Line, não é? Cadê? Calma. Ah, Iktika Denentoshi Ginza Line. Bem ali. O que é que... Ah, ali é para JL e aqui seria para Ginza Line. A placa diz que... Oh, está de limpeza. Eu deveria tentar outro caminho. Ah, tá. Então por aqui, talvez. É. Legal. Aqui estamos em Shibuya. Meu Deus, esse lugar não mudou nem um pouco. Cara. Olha só para isso. Eu provavelmente não posso passar, não é? Mas esse lugar é tão incrível. É o sonho de qualquer WiiB vir para cá. Eu... Eu não consigo me conter nisso. Só para esses prédios e... Para as pessoas. Eu amo esse ambiente de... Ah, cara. Ok. Eu vou tentar me conter aqui, porque... Só um sonho que eu tenho de um dia estar aqui pessoalmente na vida real. Talvez seja para cá para eu fazer a transferência. Ginza Line. Bem aqui. Ai, meu Deus. Ai, não, não. Acabou. Onde será que eu tenho que ir? Para cá, talvez. Tenho acesso conectando isso ao outro prédio, mas eu preciso ir para Ginza Line. Tá legal. Então não é para cá. Só tem um outro caminho que pode ser... E é bem aqui. Meu Deus, o trem está bem ali. Ah, droga. Eu perdi o trem. Ah. Ok. Vamos só esperar. Eu deveria esperar na fila, não é? Ok. Vamos ficar aqui esperando na fila como bons cidadãos japoneses. Respeitando as regras. A qualquer momento. Oh. Eu estou ouvindo. A qualquer momento. Ih. Aí está o nosso trem. Estou só na fila, vocês vão se mexer. Não? Ok. Então eu entro. Eu não estou nem aí. Eu sou um delinquente juvenil. Oh, cara. Você disse que vai chover hoje? Está chovendo fora? Isso começou de repente. Isso é por isso que eu odeio o prédio. Me lembra. Ele tomou um umbrilhão? Hum? Quem você está falando? Não me lembra. Então, o que vai ser? Um house blend, por favor. O que vai ser? O que vai ser? e está no hospital agora. Mas, além disso, é meio estranho. As pessoas que causaram esses acidentes, supostamente, foram loucas de repente. Eu ouvi que alguns de eles sofrem de descanso nervoso durante a interrogação. Por favor, desculpe. Isso sube! Eu saí antes de hoje também! Isso é sério! O que é isso? Boa noite, você quer me dar um passeio para a escola? Você vai ter tarde. Ah, certo, obrigado. Você também precisa de um pão? Não. Caramba, desculpa esse professor perfeito. Professor perfeito? Ah? O que você quer? Você planeja me arrumar para ir para Kamoshida? Ah? Naquele carro agora, foi Kamoshida. Ele faz o que quer que ele seja. Quem acha que ele é? O reino do castelo? Não você concorda? Não, eu quero dizer... Hum? Espera, você não conhece Kamoshida? Você é verdade? Você é da Shujun, certo? Você está brincando comigo? Você está vestindo um uniforme de Shujun? Hum, é o segundo ano, né? Você está com a mesma grade, então? Nunca vi você antes, mas... Ah, você é professor de transferência? Hum, então não é um maluco que você não conhece ele. Essa chuva não é muito ruim. Você melhor se acelerar, ou nós ficamos tarde. Ah, meu cabeça está se acelerando. Ah, eu quero ir para casa. O que é que você conhece? Apenas uma das notícias que uma das vítimas incluiu uma professora na sua escola. Eu não tenho dúvida que você ouviu sobre isso. Naquele dia, você ainda era um aluno? Deixa eu mudar a pergunta. Você foi transferido para a Xuzhen Academy, certo? Uma escola de preparação que poderia ser encontrada em qualquer cidade. É o que deveria ter sido. O que aconteceu naquela época? Diga-me tudo, verdadeiramente. O que aconteceu naquela época? O que aconteceu naquela época? Sim, isso deveria ser certo. O que está acontecendo aqui? Acho que só precisamos ir e perguntar. O que aconteceu naquela época? Isso é estranho. Onde está a escola? Isso deveria ser a escola. Acho que... Out of service? Onde estamos chegando? O signo foi para a escola, certo? Onde está a escola? Onde está a escola? Onde está? Você também viu? Onde está? Você está impressionante. Onde está a escola? É a alma real? Onde está? Não apenas se cair lá e diz algo. Ei, o que está acontecendo? Você realmente acha assim? Isso é verdade. Calma. É hora de sair, cara. Nós temos que correr. Sim, melhoramos não lidar com ele. Vamos! O que é com esses caras? Você vai romper minhas mãos, velho! O que você acha que você... Abre eles!